Eae, bate continência pro menor, aee caralho Eae menor NK, solta as braba porra Ah sim ó, ah ah Eu rebalo cebola na onda, na estranza, bota na oliveira Que eu sei que cê tá batendo o chique baixe Que eu vi com sapato de rocha, caixota na croc do fine Eu rebalo cebola na onda, na estranza, bota nolibeira Que eu sei que cê tá batendo o chique baixe Que eu vi com sapato de rocha, caixota na croc do fine Eu rebalo cebola, 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 cebola Ela brota na Marco Anex pra ficar louca bem lenta Doida pra sentar na pica dos meninos um cinco cento Doida pra sentar na pica dos meninos um cinco cento Rebalo, cê fala, cê fala, cê fala, cê fala Doida pra sentar na pica dos meninos um cinco cento Doida pra sentar na pica dos meninos um cinco cento Ae, bate continência pro menor, ae, caralho E ae, menor NK, solta as braba, porra Assim, ó, eu rebalo o cê bola na onda, na estrança, bota na oliveira Que eu sei que cê gama, trans, o chique bate, que eu fico na porta de roça E uma chota na toque do fio, robalo, cê fala, 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 cê fala Doida pra sentar na pica dos meninos um cinco cento Doida pra sentar na pica dos meninos um cinco cento Doida pra sentar na pica dos meninos um cinco cento Coitado pra sentar na boca do Zeno 157